Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles. Aristóteles, você sabe, era grego e estudou na academia de Platão. Jesus era judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles tornou-se um subversivo na academia. Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu a nossa pergunta. O que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir, que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. o filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que se você não estivesse, ele não sentiria, e aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena, lição de Jesus.